Fala pessoal da arquibancada Tricolor, temos o Pacaembu novamente, São Paulo e Palmeiras, nosso primeiro clássico cobrinho. E aí Nath, vamos dar sorte, né? São Paulo e Palmeiras já vem perdendo aí no passado, vamos ganhar hoje, pelo amor de Deus. Depois de um bom resultado lá na Argentina, na Libertadores, São Paulo volta para disputar o campeonato paulista e a gente espera que os jogadores rendam nessa partida contra o Palmeiras, o mesmo que eles renderam contra o River Plate lá na Argentina, né? Com certeza, jogaram bem, né? Joga bem aqui também. Maestro, contamos com você, São Paulo e Palmeiras agora. Valeu! Fala pessoal da arquibancada, hoje a gente está aqui com o Vitor, o que você acha que o resultado na Argentina pode influenciar aqui no campeonato paulista hoje contra o Palmeiras? É, o time jogou com raça lá, foi muito melhor, demonstrou um padrão tático melhor do que vinha apresentando, acho que o Balsa está conseguindo melhorar o jogo do time, então talvez hoje, apesar do time ser reserva, eu acho que talvez consigam trazer os três pontos aí para a gente e uma vitória em clássico que a gente não consegue há muito tempo, né? E se a vitória no clássico é, você diria que ela é crucial para a torcida voltar a acreditar no time que está faltando, né? Uma vitória no jogo importante. É, eu acho que uma vitória no jogo importante é, aliás, com vontade também, porque o time não vem apresentando vontade, então a torcida sente falta da vontade. Pode jogar mal, mas se demonstrar vontade, joga a bola, né? Mas sem vontade a torcida acaba meio que desistindo do time. Então, se jogar com vontade, consegue os três pontos e a torcida volta a acompanhar o time. E aí E aí Fala pessoal, olha aqui, Bancara Tricolor, isso aqui é o Cláudio. E aí Cláudio, gostou do primeiro tempo? Foi bom, foi bom, muito bom o primeiro tempo, São Paulo atacando bastante, bastante movimentação, um excelente primeiro tempo. Ótimo, viu Michel Barros, baixa o vídeo. É, o Michel Barros eu acho que hoje jogou um pouquinho melhor, tá com mais carro, tá indo bem. E aí, qual o vídeo? Ah, 2x0. 2x0? 2x0. O time você acha que tá com a cabeça, mas o Libertadores, São Paulo, é o time risco, né? É, o time risco, mas assim, eu acho que entrou bem, o time tá aí, tá bom. E é isso, né? Ficou louco. E aí, oi frio? O time, oi frio? Fala no ful, caralho! Fala no ful, caralho! Fala no ful. Fala no ful.